Partida encontrada. 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 Tô com a Spike Já foram três Aquele robozinho ali, aquele robozinho é foda mano Aquele robozinho no piso ali é muito forte Tá sem colete, nossa ele acaba com o Z Eu vou tentar pescar o varanê rapidão, calma aí Vamos isolar e matar todos eles Aê, Tuproco Perfeito Varanê de Scout Acaba com eles Vara, acaba com eles O que é 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 o Z Paranê de Scout Aê, Tuproco O louco quase pegou alguém Não tem alguém, né? Lá vai, carrega Aqui Vai, carregando Vai, carregando Um jogador vivo Spike no chão, meio Porra, mata com um tiro, né? Sem colete Vai funcionar Eles forçaram, então Não meia, bom Isso vai baixar Aqui, o Joy já vai estar virando Mercado aqui, o Joy Preparada Vamos virar Vamos virar Vou te encontrar Vamos pegar eles Cara E aqui o Joy, o Joy, o Joy, o Joy Vai ser até Direita aí, vai Boa Só a direita, só a direita Ultimo jogador vivo Plantou na verde, mano Nossa Eles estão muito mortos Um presente Joga Joga dominando aqui O long que te dá Eles não vão aguentar Para sempre Tudo preparado Marca a varanda pra mim, é isso? Ele é o mercado Você está vulnerável Olha o Kay que é arrombado E outro aqui Ele é em cima, tá? Eu acho que eles estão tudo lá Jogou a faquinha no meio Restam 30 segundos Correto Pode cair Já forram 3 Restam 10 segundos Ah cara, tem que se comunicar Pelo amor de Deus Fala onde o cara está Fala Fala Morri ali E tal Ele está em tal lugar É foda Acho que o cara não tem microfone não Supar Tá louco Vim jogar Tem um microfone Então digita Eles estão traídos É um bom lugar O ult não está pronto Perfeito Ali O cara não me deu um HS No meio Peguei 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 Lá da B O medo é esse Onde tem Jardins Onde tem Jardins E aí 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 Bom, mas tem um bocado de longe, eu acho Isso, é assim que eu gosto de vencer Multimate pronto Ó, pega esse pack aí Que o Shimmer vai voltar aqui no meio, mano Querem brincar? Vamos brincar O Tabaran dormiu Vai funcionar Cadê vocês? Multimate pronta Acaba com eles Tem coisa do Shimmer, acho que eu tô CT aqui Recarregando Lá vai cá O Shimmer O Shimmer O Shimmer Ai, não consegui dar TP Mano, tem um Mercado e um CT, rapaziada Não posso usar Ajuda ela Acredite Eles vão cometer erros E ai Será nossa vantagem Acredite Eles vão cometer erros Um presente Um presente Ambo talhos pra correr Tudo preparado Em Ambo talhos Está Vulnerável Inimigo No ar Verde E-mail Policiou o bonato pegando Tem um pra varanda, rapaziada Jardim, jardim Jardim dos menos 80, menos 80 jardins Vai se curar esse pá, ela se curou Pênix Caralho, eu pinei mano, um pouquinho Parando aí, avançou Boa Pegou os dois aí Socorro Vai lá Fade, corre Não muressão no caminho Nossa, nem precisava, nem soltice Tem um no meio Tava no meio Pode fechar, pode fechar Nossa, não tinha bala Esse cara, esse cara Esse cara tá clicando agora Valeu, valeu rapaziada Uma bala por inimigo É o suficiente, sim? É o trabalho É um bom lugar Perfeito Inimigo do meio Cuidado Fica a varanda Eu sou varanda Eu sou varanda Eu sou varanda e bê Valeu Faz um eco aí Não tá pronto Isso vai bastar Spike no chão Spike no chão Ele ouviu o barulhinho da classic Liga deu coragem Ele ouviu o barulho da classic Hebiah Não são os primeiros Eles estão muito mortos Então vou die aqui na rapaziada Só dominar o Dungue Vai funcionar e tudo preparado mercado e e aí 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 tem três lá dentro Tem 3 na Bocaram o outro Meio tava Tava lá no mercado Te help aqui o Joy Teleporte pronto Perfeito Cesta um 30 segundos Acaba com eles Tá bom Você Meu Deus Acabou comigo Mais um mercado Mais um mercado Aguarda gente Ainda acho que a ata Mais fácil Começa a smoke Desse homem Mesmo Cara O Presente Vai estar de alta Aqui Isso vai Bastar Tá ali Tá ali na porta Mãe Deixar jeans Deixar jeans Deixar jeans Sai Último jogador Vivo Vou te encontrar Cesta 30 segundos Última rodada Antes da troca Sem miséria Sem miséria Com crédito Viu É um bom Eu posso Eu posso Tocar granada Aqui E a gente Rerruxa Com tudo Pra esquerda Na esquerda Aqui Do meio Beleza Querem brincar Acabamos Brincar Nossa Tem mais dois Mais dois CT Dei 114 Na Killjoy É menos Obrigado pelo fall Irmão Tamo junto Troca Troca De lados Sem carga Mas não é Piso aqui No balarante Sem carga Sem carga Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Perfeito Cheguei ao meio Cuidado Vários inimigos Vários inimigos A Eu sou muito Usar Aqui Tá Eu não voltei Tô implantando Já landscape Place plantada teleporte pronto Vamos lá Se prochain Jogador Vivo Cara Como Baxe em não deixe o meu sorriso te enganar eu lhe encarga tudo preparado vamos focar todos ele é muito bom e para que ele tava apanhando no começo da partilha para mim tá ligado começou a amassar do nada ele me pegou ali na no vidro no jogador tipo ele botou a cara me deu um tiro na cara tipo era para mim surpreender ele ele me surpreendeu é muito estranho nossos novos amigos não são lá muito amigáveis eu denunciei se for hack vai ser banido se não for só vai receber uma denuncia e aí 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 a semana é muito ruim trocar o que eu tenho que tirar ali ó é nada nada mano primeira do dia tem que ter uma derrotinha também não é o 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 Valeu, valeu Vitória dos atacantes Valeu, valeu rapaziada Vitória dos atacantes 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí eu fiz... Aí vendeu porque não tinha tempo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era Hexad Uhum Ah, se ok, eu não sei como ele ficou vivo Tomou um HS, mas no peito ainda ele ficou vivo Vamo... Traz no chão Vamo jogar pra A ou pra B Colosso aqui pra A né Que é mais fácil, eu acho que A é mais fácil Não sei se vocês acham Tentar pegar esse cara aqui, o Chamber Dá um Mercado aí Inimigo A Passou Pera que louco Chamber to mega ai Tem dois ainda Tem dois ainda Carregando Lançando fumaça Estimulado de ativo Existe a garagem mano Bambi garagem Tenta o bambi com a bambi Encontraram a armadilha Encontraram a armadilha Corta, tá corta Aqui Pai de plantada Instalando o granado expande Ele pegou um tempo Tira correndo de vanda Tira correndo de vanda nesse jogo aqui é foda Não pega não mano Sobe tudo né Tira parada abaixa Aqui Aqui tem que ser toquezinho Tipo no CS tu faz spray Senta o dedo e vai Já vim no CS, CS desenrola muito mais Não sei jogar essa aqui ainda não Dropa uma olô CS eu joguei desde 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 os meus 15 anos Cuidado Ao meu sinal Então meu marido Ele joga Agora ele veio pra cá também Eu vim só pra Sei lá Jogo novo Vou caixar mesmo Inimigo B Fumaça total Vem os aonde? Vem carregando Estimulado Vou comer ele Vai me desm full aqui Vem na qualidade até dele ele é a cor Hum Aqui é um Fripp Kosta é no veem Que tem um pra quebrar Resta um inimigo Caralho, essas Banges do Ouro mano eles tão fazendo tipo assim 3 batendo o garagem de começo pelo jeito a torreta postos e ouro é reis e o chamber ainda e o simulante ativo cortando a visão mais um o que você tem de novo a chave tem uma lucha ainda Atena Se não estiverem indo bem, tentem de novo. Temos que manter as aparências. Alguém quer fazer uma doação? Eles estão muito mortos. Para jogar na lute também. Para sobreviver, tem que manter a calma. Eu vou te encontrar. Tomando a visão. Parquei 1. Pesa 1. Atena com ele. Ai, estou fodido. Parquei 1. Agora. Tomando a visão. Fumaça total. Mulher atrás do bomb. Estimulante ativo. Vava. Não tem para nada, não fiz nada. Não tem para nada. Tá aqui do lado ainda Deu TP pelo jeito Não, não, tá, tá aí Calma aí, vou desmancar as coisas Meu cara velho Mano, pode surtar bomba, o que vocês acham? Não dá mais Saquinha do inferno, calma aí Em 5 ou esmoco? Ou eu bango? Trás o rogue já acabaram, esmoco agora não Vou ler atrás do bomb Deu Ah, tem cell, cell Ok, moquei cell Moquei CT, moquei CT Pra garagem Ó Eles devem ser melhores que isso Querem brincar? Vamos brincar Chamei o to garagem pelo jeito Pelo jeito Tomando a visão Tomando a visão Tomando a visão Eu talvez esqueço Eu talvez esqueço Vai descer eu acho Sim O último jogador vivo Meu Deus Meu Deus 134 ainda Agora sempre que os cara odeia tanto esse boneco desse ouro Se a gente se comunicar A vitória vem Quebrado velho Quebrado velho Vou jogar Vou jogar pra B Homem morto Calma aí Avançou, avançou B mano Meu Deus Que retardado velho Armadilha destruída Só entra B aí Vai ser até Vai ter um pra escada É o Kale mano Que avançou, Kale Escada Ele tá mesmo no cantinho aí Vamos pegar eles Lá vai fogo Acaba com eles Spike no chão Spike no chão Esse não é demais Eu quase matei ela também 120 não Esse daí foi o que avançou na base lá Me matou Spike plantada Cara eu tenho a impressão de que eu vi ele bem no cantinho Aí ó Vou te encontrar Arguei o Acaba com eles Tem ult fade Bист Ele pode Você devia ter fugido Respira fundo Seus corações batem forte Fica um comigo sempre, mano E como eu tô com a smoke, eu perco tudo Se eu atirar sozinho, se alguém avançou Mano, quem avançou aqui na base, velho Aqui assim Não, mas eu tava marcando um A Da Riz, que tá com o H&M E aí eu tive que marcar do outro lado, que eu morri por causa disso Então Eu tava marcando os dois lados Boa, boa, depois vamos a K Fica um CT já e coisa Estimulante aqui Eles vão temer Correta destruída Lá vai Fica um CT Fica um CT Instalando Granada Expansiva Tá antena? Tá no cantinho dele Ali ó Você está vulnerável Que isso Oh, o que eu O que eu Quando ele usa, ele ganha Aquela paradinha da Reyna e do Caralho Aí ele fica Eu esqueci como é que chama Eu nunca joguei E o vulnerável Não Paradinha que joga do Brin também Que você atira mais rápido Ganha, pô Os tiros que ele deu em mim ali O cara acabou de falar também Mano, o tiro que esse cara me deu Foi muito rápido O cara me deu quatro acertos muito rápido No peito Vai que ele recebeu algum buff Não sei Não sei Ou pode ser que alguma magia dele Receba buff É, porque ele Ele A ult dele pode ser isso O WP ali não está Arma aqui Lançando fumaça Eu tiro no lanche a tiro Ai, o Caio está dentro do céu Tá no céu ainda Tá no céu ainda Tio TP aqui Aqui Outra CT Selva Boa, boa Morro de lado, cara Toda hora, velho Última rodada desse tempo Última chance de usar créditos e habilidades Nada de gastar à toa, hein Vem comigo aqui Vem comigo Espera aí Ó, vamos ver Minha última mulher na hora Do teste e prática Na B Tá Vou avançar a garagem Eu tenho a trap Eles vão avançar aí Eu acho Contagem iniciada Inimigo no ar Cara, o cara me matou de gosto Lumaça ativa O simulante aqui Lá vai Peguei dois Entra, entra Inimigo abatido Faz um CT CT Menos 80 no chamber Deu 80 no chamber Tá, CT, tá? Ele que eu tiro no céu Valeu Esse mapa é sempre Não é TR É TR É TR É É Tá Eu Tava falando muito longe O microfone Não, dá pra entender muito bem Colocando vigia Mentei o mic dele aqui Porque Também eu mentei Se eu ouvir bem Me avisa Que eles vão acolhar Ele não vai me enganar Tem garagem Vários inimigos Fumaça ativa Dois pra cara Entra PP falso Ai, que susto Tendo bom Tendo bom 90 na rio Spike plantada Lançando fumaça Bomber Sou a última coisa Que eles veem Antes de morrer Sortudos Dá um E Seguro Que pra gente Comprar bem Você consegue Me concentrar Melhor aqui Muitos garagem Vai Não tá deserto Mas eu não tenho smoke Deserto Desert 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 Último jogador vivo Spike plantada Alô Eu virei Para Nã Mirem E atirem Não vamos Complicar Colocando Vigia Garagem Inimigo no ar Pai Paros aqui Eles estão Segundo Fumaça Ativa Pode virar Tim Mas eu Eu vi passos Aqui Não Nada Garagem Perigoso Ah vai Trouxe Lançando Fumaça Crazy Morta Pode virar Pode virar Tá bom Tá bom A gente A gente A gente A gente A gente Eu acho Que vão virar Tá Pode ser Céu Ou então Entrada Pela Direita 42 No 40 Ah comecei a pinar Já Meu Deus Boa Eu acho Eu acho Que ele tá flip Tá Eu acho Isso vai Bastar Céu Boa 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 Desarma Spike Clica 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 Precarregando. Minha cidade precisa de mim. Eu não posso demorar. Vamos acabar com isso. Preciso de equipamento. Dropa uma, Fade. Correta a postos. Fade. Fade. Obrigado. Dropa, Fade. Não atrapalho. Caralho, mano. Caralho. Lançando fumaça. Zavar. E atachar. TP falso. Vai ser palco. Pode mirar, pode mirar. Fumaça ativa. O que é outro, tá? Deu TP. Spike plantada. Lá vai mais um. Encontramos. Seve. Onde o tomo? Deu TP. Deu TP. Na base. Na base. Na base. Na base. Deu TP de novo. Homem. Homem. Coneco insuportável, cara. Meu Deus do céu, velho. Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda na hora de mirar. Vai. Você devolveu demais, você tem que ter que ser, se vai acontecer Uai Vamos ganhar gente, que eu não posso cair mais, yeah Tem céu? Tem antena? Mais um, mais um, mais um, mais um deserto O cara anda agachado na nossa bairro O cara tá tudo nerd ali do outro lado, olha isso, a antena parada ainda Eles vão tremer no frio e na escuridão Você não tá matando esse cara, você tá andando, velho, tá ligado? É o costume do CS, eu tô ligado como é que é isso Tipo, quando eu abaixo e vou indo pro lado, é a mesma coisa Aqui no balão a gente não pega nada, velho Tem que tá sempre parado, velho Claro, mas aí é muito fácil da gente morrer Não, então, o esquema, é porque como é mais lento os bonecos É só não morrer, eu abri fogo Ô Shaber, coloca um TP aqui pra base pra você dar o back rápido, tá ligado? Lançando fumar Eles não são muito mortos Nada fantana agora, eu lembro Aqui tem gente Sem carga Eles vão ser mesmo Simulando fumar A BR não tá mandando, eu tô fumando pra caralho A gente tem algum lugar, velho 66, Chamber 26 Eu vou... Abre o meu céu Spike plantada É... É... Bomb Pode ir, pode atender, pode atender Antena, antena Antena, velho Meu Deus Clique aí, chama Boa, boa Cara, o Kayl tá me metendo do lurk toda hora, velho Granada expansiva Granada expansiva Eu otei errada no click, mano Eu otei tipo, mais pro meio do pômito ali Ele... Plantou pra garagem Somos são peculiares Um leve desvio E tudo fica sombrio Ô irmão, eu acho que não é death que tá faltando não Que eu tô fumando pra caralho É o quê? Nada Não, não, pô Não é tipo, culpa sua não, velho Não, tô ligado Mas tu falou do back aí, pô Mas eu tô fumando pra caralho aqui, tipo Não, pode ser rápido, tá ligado Só isso Garagem Lançando fumaça Só abriu aqui, ó Ficou frecha na direita, Smoke Spike plantada Estimulante ativo Vem aqui na direita, fake Tem muquera Tem muquera Fica Tomando a visão Tp não ganha a escada Flipe mano Um sonho acaba, outro começa Correta postos Colocando vigia Colocando vigia Façam da sua vergonha Isso é muito ruim o meu cabelo aqui Caragem Lançando fumaça Lá vai Lá vai Lançando fumaça É o bomb O cara me matou cego Bomb, bomb, bomb Spike plantado Peguei em mim Busquei outra garagem Lá vai fogo Nossa Tá parado aqui ainda As vigilante No Caralhos Peguei, peguei Parei, parei, parei Duas Demorao vending, tem duas wagas mesmo Baner A proxima cê vem Fico duas wagas aqui Dá Oh Reina, Reina vem cá, consegue comprar phantom? Traga comigo aqui Fumaça ativa Ok Seu beck ta feio Estimulante ativo Vai vai Lançando fumaça Pode voltar, ta mano Recarregando Spike no chão B Lançando fumaça Spike no pé Toma É o B Flip, ta Resta um inimigo Mais um Resta um trinta segundos Mano, o cara ta bem nerd O homem já tava aqui nas costas da base Já Pede meu bombe Preciso de arma Graças Valeu Deixa eu abrir, ta meio ruim esmocada aqui Pra B mano Sempre vai sobrar uma flechinha na direita mais ou menos, tá ligado? Deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui Vai pro outro bombe lá Cuidado deserto aí Tá vendo o meu pinche na base Tá vendo o meu pinche na base Fumaça ativa Você Está Não sei lá Outro hs Tem areia Lançando fumaça Spike plantada Estimulante aqui Tá bombe Não dá por causa do que Eu acho que o Ovo Maltini 7173 Procura aí Ovo o ovo maltina hashtag 7173 acho que tá assim e se consegue ver ele vai jogar aqui de novo chamber não 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 é não deu para me optar no clique deles porque o que tinha atacado é voltado bem aqui para base e querem brincar vamos brincar é isso aqui é a fumaça ativa deu tp mano embaixo deserto 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 esse ouro mano é insuportável velho mais um cuscada e aí Boa 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 Tudo preparado Boa 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 Pede para entrar na sala e se você já adicionou aqui. Bem, tá, vou adicionar aqui. Tinha cão, hein? Bem, nem com o 3Z, velho. Mandei aí. Sentei. Sentei e pede para entrar. Chega. Aí chama-se o... É nerd esse moleque. Convida aí. Não tem smurf não, né, Bender? Vai apanhar mesmo, velho. Acidente aqui, depois de diamante? Não conheço. É, depois de diamante. Ah, tá suave. Pode jogar assim mesmo. A gente vai pegar uns diamantes aqui. Não sei se não dá como grupo, não pode ficar. Não, ele vai chamar o irmão dele. Aí fecha os 5. Sim, ele vai chamar o irmão dele. Vai puxar o ouro, vai puxar o latim, vai puxar o diamante ascendente. É, provável. Mas pode vir uns ouros do outro lado, não tem problema. Sim. Não sabe o que seu irmão jogava, não, velho. Não sabe nem se tinha um irmão, na verdade, Bender. Pode falar no jogo, eu tô no jogo mesmo. Quer dizer, estamos no jogo, né. Ô, Lu. Lu. Oi. Na sua loja aqui tá aparecendo a Phantom saqueadora. Tá aparecendo a Phantom Singularidade. Tá aparecendo aquele bastão também, tá ligado? Mas esse bastão é mó bosta, velho. Não, na verdade não deve ser tão bosta, é legalzinho. Alô. Tá me escutando aí? Tô, tô escutando. E aí, Bender? Show, show, show. E aí? Ô, Dan, na moral, velho. Tá me escutar também aí ou tá ruim? Tá meio chiado, mas esse é irmão do Bender, né, mano? Deixa eu ver aqui. Normal, né? É. Brincadeira, o Bender... O meu make tá horrível. Eu vou abaixar, eu vou abaixar um pouco o seu volume. Eu vou abaixar pra mim, acho que já dá pra... Meu Deus. É o Big Rex aí. Eu peguei o prelúdio do caos aí, o... Que que eu jogo o quê, Dan? Que que você quer que eu jogue aqui na live? Fala pra mim, velho. Olha que esses caras tem um nick na Steam, aí outro nick aqui na Twitch. Como é que eu vou saber quem que é tu? Mas deve ser o Sasha, velho. Retardado, velho. Ô, Knicks. Não, o Dan... É o The Joe, não é, Bender? Coloca a push total aqui. Não, o Overwatch, mano. Nem que... O Overwatch é muito ruim, velho. É o The Joe, velho. O quê? O The... O Dan? Agora rolou? Ah, é o Sasha. Essa aqui é que eu jogo Overwatch. Você tá de sacanagem. Quando você tava reclamando pra mim, cara. Cara, você começa a jogar isso daqui, você vai passar menos hype que o CS, velho. Justo. Quero ver a Shaq, né? A partida aqui também. Tem que esse level verde seu aí, velho. Joga de quê? É, joga de qualquer coisa que eu tô aprendendo aí, velho. Mas eu tava assistindo... Esqueci o nome dele, velho. Você liberou o Chamber, cara? Ah, eu jogo de qualquer... De Chamber, de... Então, Abacate e Sentinela, beleza. Eu gosto de jogar de... Como é que chama? Quebrinho e Homem... Não sei como é que chama. Ou eu jogo de... De... Duelista também. É porque... Como eu não consigo jogar em outra resolução, eu não gosto de jogar duelista no... 1920, velho. Porque aí você fica muito lento, cara. Aí, tipo assim... Pelo menos pra mim, né? Que eu sempre jogo em 4x3. De 6x9 é muito cadenciado, sei lá. É mais parado, velho. E se nega ali, Sozinho, é? Hum. Por que que você não muda esse nick, cara? Não é... Essa conta não é minha. É da Lu, velho. Da Abacate. Ah, tá. A minha é Souza, normal. Partida encontrada. Aí eu coloquei esse nick aqui, o Ovo Maltino, mesmo. Não, o Nick foi eu que escolhi, mesmo. Cara, isso aí foi o meu primeiro nick, velho. De todos, né? Steam, velho. O Ovo Maltino e eu tinha a foto do Bart ainda, né? Steam, ó. É Breeze? Não, não posso ir de Sova, hein? É Breeze? É Breeze? É. Não, joga... Seu Sova deve ser bom, né? Faz o seguinte. Joga de Sova, bem, né? Eu acho que ela deve se de confortável de Reina, né? Ela agora joga de Fade, né? Eu acho que ela joga de Fade, a mídia. Eu jogo de Reina, mas... Mas ela anda jogando de Fade, porque só sobra ela. É, eu jogo se quiser. É porque, assim, na real, Fade na Breeze, é... Eu acho que não pega tanto, tá ligado? Tipo, porque o bomb é muito largo, né? É, é verdade. É muito grande. Eu acho que é melhor você jogar de Reina, né? É, acho melhor você jogar de Reina mesmo. Joga de que, Bender? Quer jogar de que? Eu posso puxar um Chamber. Joga de Sova, Bender. Seu Sova deve ser bom. Sei que mais é o de Spot aí. Daqui era bom a Viper, né? Mas... É, Viper. Não, pode jogar de Viper, então. Eu posso jogar de... Não, não, não. Mais dois controlador, vai dar merda. Ele já puxou o controlador. Joga de... Joga de Chamber aí. Joga de Chamber. Joga de Chamber, então. Não, o Ovo Maltini foi o meu primeiro nick de todos, velho. Eu tinha no BF4, BF3, o Ovo Maltini. Tive no... Na Steam. Era foto do... Do Bart, ainda, velho. Eu tinha três anos de idade, velho. Acho que eu coloquei aqui só pra... Pra... Sei lá. Porque não tinha outro nick também. Antes era... Antes era Miel Cat, velho. Né, Dona Lu? Miel Cat é melhor. Não, mas é de nick feminino, não? É com o Ovo Maltini. Não, o nick feminino é do Sasha, né? Do meu brother Sasha aqui, velho. É o quê, Alu? Coloca um X no final que fica neutro. Seu nome é neutro, né? Hum, hum. Ah, você tem um ponto. O Ovo Maltinex? Acho que o Sasha tomou foi do anúncio, velho. Por isso que ele nem me falou nada. Aí você fala com o seu irmão, com o seu irmão, mas jamais, velho. Era pra eu ter falado antes, mas era pra você ter pegado uma Viper. Mas tá bom, vambora. Ah, é. É, vai pisando esse mapa é boa. Vamos, vamos pra B, vamos jogar B, se é hora. Bora, bora. Eu acho ruim nesse jogo, demora muito tempo pra começar. Verdade. É, ó. Você vai desmocar aqui, ó. Vou pingar aí no mapa, tá? Ó, pega a Spike aí, ó, Lu. Aqui. Peguei, Spike. Não, mas eu tenho duas desmocas aqui, não? Vai, fucha. Na direita, na direita, na direita. Caramba, ele já meteu do... Era só um, era só um, pô. Era só... Mais um bomb redondo. Redondo eu tomei do meio. Eu tomei do meio. E tinha um redondo, atrás do redondo aí. Tem smoke, viu? Fing, é 6. Eu tomei cagado aqui. É o último jogador vivo. Cara, nossa, eu tenho um tiro. Foi uma hora pra eu ter entrado com a Bang da Reina. Eu aqui meti no... Me mostra pra onde ir. Faz eco aí. Posso comprar. Querem A ou B. Eu vou... Vamos comer no shill esse... Aqui. Esse metal. Posso colocar... Posso colocar... Eu vou fazer... Eu vou fazer um smoke no... No sentinela do... Do chamber. Não, mas a câmera é do Cypher. Eu spin. Sobe no shill aqui, todo mundo. Tentar pescar de... Com a Igor aqui do chamber. Tá mirado lá. Oxe. Ah, 3 no peito, eu mato. Sei lá. Tomei meu... Ele nem picou na minha tela, velho. Parece que esses estranhos me querem morto. Ebiar... Não são os primeiros. Dropeiros. Levantar. Dá uma skin aí, Bernie. Pede aí. Pede aí. Dá uma skin. Pede aí. Já dei skin pro meu irmão, velho. Não tem como não. Esse aqui é dele. Não, não. O cara já foi. O cara vai vir pelas costas. Um presente. Ah, coloquei o robôzinho daqui. Relaxa. Ninguém esforçou. Relaxa. Peguei, Bernie. O cara já foi. Posta! 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 Cara, ele desmocou a minha trap? Pinga a coisa aí, ó. Só fica fechado, só fica fechado. Pinga a spike aí, Banner. Calma, calma, fica fechado. Tá no bomb já. Deixa eu apertar uma DD. Tá, eu tô só straifando aqui, ó. Tem bagulho da Killjoy, relaxa. Granada expansiva! Granada expansiva! Granada expansiva! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Entraram... Eu dropo aí? Eu dropo, eu dropo. Pede.